Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje tem jogo importante do Peixe pela décima rodada do Campeonato Paulista, em jogo que foi adiado da décima rodada, e hoje o Santos precisa vencer a partida. Você vai saber o provável time do Peixe para o jogo de logo mais. Vamos falar também sobre o mercado da bola. O Santos se movimenta tentando reforços. Ontem teve uma reunião com a diretoria do São Paulo, tentando fazer uma negociação. Vou contar detalhes aqui se o Tietê e o Luan realmente podem jogar pelo Santos e quem pode ser envolvido na troca. Quero falar também sobre Agostin Almendra, meio campista do Boca, que o Santos tenta a contratação, mas ele tem problemas extra-campo. Vou dar detalhes aqui pra você e também vamos falar sobre o Castilho. Bairon Castilho, que ontem, jogando pelo Barcelona, foi eliminado da Copa Libertadores da América após a decisão nas penalidades máximas. É isso, meus amigos varandeiros. Deixe o like, se inscreva no canal e vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, logo mais a bola vai rolar em Araraquara, 19h. A partir das 17h15min, o Varanda entra ao vivo, com o pré-jogo mais eletrizante da web. Jogo decisivo para o Santos e também importante para a Ferroviária, porque os dois times, neste momento, têm apenas 10 pontos no Campeonato Paulista. O Elano muito pressionado, não vive um grande momento na Ferroviária, tá mal o Elano à frente da Ferroviária. E do lado do Santos, o Bustos vai para o seu terceiro jogo à frente da equipe. O Bustos, que treinou o Santos na vitória contra o Fluminense do Piauí. Depois, o Santos na vitória por pênaltis contra o Fluminense do Piauí. Depois, o Santos perdeu para o Palmeiras por 1x0 no Allianz. E agora, o Bustos vai ter o seu terceiro compromisso à frente do Peixe. O Santos deve ter mudanças e existe realmente um mistério muito grande na escalação do Bustos. O Bustos monta o time de acordo com o adversário. Isso é muito bom, mas, de alguma forma, isso complica a situação. Da imprensa, para divulgar a escalação. Mas o Bustos tem realmente treinado muitas variações, né? Táticas e realmente mudanças também de jogadores. E a expectativa é que o Kaique volte para a zaga ao lado do Eduardo Bauerman. Então, teremos uma linha de quatro com Kaique Fernandes, Bauerman, Auro Júnior pela direita e Lucas Pires na esquerda. Dali para frente começam as dúvidas, né? O Camacho deve ser o primeiro volante, porque o Camacho tem, de alguma forma, mostrado ao Fabian Bustos, Que é o único jogador com características de volante, realmente, desse elenco do Santos. O Bustos, inclusive, já disse isso em entrevista coletiva. E nas últimas partidas, o Sandri acabou também deixando o time no intervalo. Ou seja, tudo indica, tudo indica que o jogador Sandri pode ter perdido espaço para o Camacho. Agora, existe uma outra opção, que é o Sandri jogar com o Camacho e também o Zanocelo, né? Então, existe uma grande dúvida no meio campo, realmente. O Camacho, é claro, que é um favorito para jogar ali no meio campo, Mas pode jogar Camacho, Sandri, Zanocelo e Barbosa, fazendo esse quarteto do meio campo. Então, o Santos jogaria aí num 4-4-2, com o Ângelo e Ricardo Goulart ou Marcos Leonardo no banco. Então, são muitas variáveis. Existe uma outra opção, do Lucas Braga entrar no lugar do Ângelo, Já que o Ângelo também não foi bem no Clássico contra o Palmeiras. E também existe a possibilidade do próprio Marcos Leonardo jogar ali na frente E o Ricardo Goulart jogar novamente de meia. Então, são muitas variáveis e só saberemos a escalação a partir das 18h, Uma hora antes. Vamos colocar aqui os prováveis times de Santos e Ferroviária? Ferroviária vem com Saulo no gol, Bernardo, Bruno Leonardo, Didi, João Lucas, William Correia, Thomas e Vitinho. Na frente, Igor, Orejuela e Bruno Mezenga. O provável é o time do Santos? Provável, porque tem muitas indefinições. João Paulo, Auro, Kaique, Bauri, Lucas Pires. Camacho, Sandri, Zanocelo e Barbosa. Ângelo e Ricardo Goulart. Este é o provável time do Santos. Repito, podem haver mudanças. O time não está definido. Pode pintar, inclusive, um Gabriel Pirani, que entrou bem nas duas últimas partidas. Então, podem sim haver mudanças nesse time do Fabian Bustos. Jogo importante. A Ferroviária é um time jogando em Araraquara que é perigoso, Por mais que não viva um grande momento. A torcida do Santos vai estar em grande número hoje na Fonte Luminosa. Mas é preciso o Santos ter muita atenção. Eu entendo que um esquema mais cauteloso, inicialmente, pode fazer mais sentido, Porque o Santos estuda a Ferroviária no início da partida. E aí, pode realmente abrir vantagem no placar, no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, você coloca mais velocidade, Com o Lucas Braga, por exemplo, entrando como arma no segundo tempo. Você pode colocar o Marcos Leonardo também no segundo tempo. O próprio Gabriel Pirani, para dar sangue novo nessa equipe. É um jogo difícil. O Santos precisa tomar muito cuidado com a Ferroviária no dia de hoje. Porque a derrota seria catastrófica para o Peixe. Assim como o empate. O Santos precisa vencer a partida. Eu entendo que o Camacho, neste momento, é a melhor opção para o meio campo do Peixe. Eu não manteria o Sandri. Acho que o Sandri está muito mal no meio campo do Santos. E tentaria, realmente, um 4-3-3. Eu tentaria voltar ao 4-3-3 com o João Paulo, Auro Júnior, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Camacho, Zanocelo e Barbosa. E, na frente, Ângelo, Braga e Goulart, deixando o Marcos Leonardo no banco. Eu optaria por um 4-3-3 na partida de hoje. Meus amigos varandeiros, muito se fala em contratações. Eu até coloquei um vídeo no dia de ontem falando sobre contratações que o Santos parece ter acordado para a realidade neste momento. O Rueda e o Dracena estão se movimentando em busca de reforços. E, além dos nomes já falados, como Agostin Almendra, o Santos já fez uma proposta ao Boca Juniors pelo jogador, pelo meio campista, meia central, Agostin Almendra, o Santos também fez uma proposta para o Barcelona de Guayaquil pelo Bayron Castilho, um jogador que ontem, inclusive, foi eliminado na Copa Libertadores da América após perder na decisão para os pênaltis, na decisão por penais para o América Mineiro. O Castilho ontem não jogou uma partida muito boa, não, né? Eu vi o jogo, o Castilho ontem foi regular. É um jogador que tem muita qualidade, sim, mas quem viu o jogo de ontem percebeu que o Castilho ontem não foi bem. Isso não quer dizer que o Santos não deva contratar o jogador, mas ontem ele não brilhou na lateral direita do Barcelona de Guayaquil. Bom, o Santos, além destes nomes, além do Alisson, que ainda segue tentando a sua rescisão com o Alhacen, o Santos também tenta o jogador, o jogador Tietê, jogador que atualmente está no Atlético Mineiro, né? Está no Atlético Mineiro, ele foi emprestado pelo São Paulo Atlético Mineiro e tem contrato com o Galo até o meio do ano. Esta é uma negociação que não é de hoje. Há muito tempo se fala no Tietê, no Santos Futebol Clube, porém, o Santos está tentando dois jogadores do São Paulo. Esta é uma nova informação, o Santos está tentando um troca-troca com o São Paulo por Luan e também Tietê. O Luan é uma situação muito delicada, a torcida do São Paulo gosta muito do Luan e o Luan, voltando de contusão, ele teve uma contusão muito séria, é um dos jogadores prediletos aí do Rogério Senne para o meio campo, né? Foi muito importante o ano passado na campanha do São Paulo, inclusive, para o título do Campeonato Paulista. Então, o Luan praticamente descartado. Agora, o Santos ofereceu alguns jogadores na troca. O Luiz Felipe e o Jobson surgem como nomes que foram oferecidos ao São Paulo. O Luiz Felipe tem contrato até o final do ano e o Jobson, o Bustos já deixou claro que não quer contar com o Jobson para o restante da temporada. Então, é um jogador que é uma moeda de troca. Ontem eu falei sobre o Felipe Jonathan no debate fantástico, mas por tudo aquilo que apuramos, o Felipe Jonathan não está envolvido nesta negociação com o São Paulo. Então, resumindo a informação, o Santos dificilmente vai conseguir trazer o Luan e o campista do São Paulo, mas pode avançar pelo Tietê, que já está em final de empréstimo com o Atlético Mineiro. O Tietê ganha um alto salário no Galo, né? Eu trouxe ontem a informação, o salário do Tietê no Atlético Mineiro é superior a 600 mil reais. Portanto, não é um jogador barato, não é um jogador fácil para trazer, porque tem um alto salário, mas pode acontecer negócio. Tá certo? Então, vamos aguardar. O Santos ainda trabalha em outros nomes. Muito se falou se é uma cortina de fumaça ou não, pelo momento atual do clube. Pelo que eu apurei, sim, o Santos está atrás de reforços e deve anunciar ainda esta semana, pelo menos duas contratações. Vamos aguardar quem vem, né? O torcedor está sonhando com o Almendra, está sonhando com o Castilho e ontem também falou sobre Fernando Sobral, né? Jogador do Ceará, informação trazida pelo GE. O Sobral tem 27 anos de idade e o Ceará faz jogo duro para liberar o jogador. Já teria fixado, inclusive, o valor do passe em cerca de 2 milhões de dólares, né? Aproximadamente 11 milhões de reais é o valor que o Santos teria que pagar ao Ceará para tirar o Sobral. É muito bom jogador o Sobral, eu acho que vale a pena, pelo menos, discutir este investimento. O Santos que vai tentar captar recursos aí daquele fundo de financiamento para injetar dinheiro no clube. Então, o Sobral é muito bom jogador. Agora, são muitos jogadores ali de meio campo que o Santos está falando, né? Luan, Tietê, Sobral, Alisson, Almendra, ou seja, é claro que o Santos não vai contratar esses 5 jogadores. O Santos deve optar aí por, pelo menos, duas contratações. Ele vai dando tiro no mercado, né? Vai direcionando o mercado para ver quais são as possibilidades melhores para aí sim fechar o negócio. Espero que realmente venha jogadores para o meio campo de muita qualidade. É isso, meus amigos varandeiros. Vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês. Valeu, galera! Tchau!